Chico! 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 Obrigado! Fiqueiro da puta, não vou trabalhar, de quinhentos está com o meu canto, acorde o café e solte o leitão, queima a placa, fecho o canhão, ice double cup, branco limão, misturo em tudo, junto o brilhão, e este é do banho, comendo cartão, vou tomar banho, banho de impressão, despiro o pijama, o hibitão, vou para a banheira, que o pego é na mão, vou te acordar, mas não é xajão, 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 não é xajão. E agora eu te vejo esse bar não não é xajão, eu teamo que nem as animalas, eu te ent split, malco tidak, não é xajão, eu te thee, eu te tha,e으니까, eu te engano, eu te engano, não é xajão, 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 não é xajão. Eu sei digitar que enfim, antes de conseguir termos de bateria, eu me odeio imenso, mas nós não sou de algum problema, antes de conseguir termos de termos de cluster, eu quero investir, eu billingir, despedir e de de v trains da billionária, não é xajão, às vezes o meu imenso de ter半a, era xajão, será que enfim era xajão? O que é xajão! O que é isso? 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 Decidi-me, bem com essa, relação e tenta eu me Discuti-me, Deus quer em fim, cá com ela Mas eu só tenho, nunca preenchi, prefiro dar, só comigo, só comigo Já todos eles vão, entro na tua procura, não me amar, esse poder curto atrás da minha vida E até eu penso, a banda estressa, por isso é que eu corro atrás desse amor, nessa parte Igual da Câmara, pega a chance de ouvir, as forçadas, e o diabo, vira, vós, nos entus Pai, o velho sai, não me salva, eu não vou se indicar Eu vou continuar no carro, eu vou continuar no carro, eu vou continuar no bravo Eu vou continuar no carro, eu vou continuar no carro, eu vou continuar no carro, eu vou continuar no carro Fazemos um paraíso, e eu tô pra tentar não entrar, só quero ver o meu mundo e por mim Vamos lá! Muito obrigado Meu nome é Papião Foi um prazer enorme estar aqui com o Voz Até a próxima!